Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Redos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo para vocês e hoje galera eu trago aqui os possíveis jogos na faixa que a gente recebe na Plus no mês de novembro. Os jogos que a gente deve receber em novembro, a gente está falando da Plus normal, daquela Plus essencial que a maioria tem. Já saiu de vários portais, eu vou selecionar todos, vou passar o vídeo como debate para a gente comentar se há possibilidade, certo? Então antes de começar, vamos clicar aqui embaixo no gostei, que isso ajuda demais o canal, certo? Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações que o YouTube não manda os nossos processos. São vídeos aqui no canal todos os dias, hein galera? Pois bem galera, começando então com as informações, com os jogos que pode ser que venha no mês de novembro da Plus normal. Lembrando que alguns portais tem índice de acerto, que já alguns meses acertam um ou erram os outros ou erram tudo. E a gente vai passar todos aqui e a gente comentar como debate se há possibilidade de algum deles aí aparecer, certo? Diretamente galera, temos aí o Assassin's Creed Oranges. Exatamente galera, com a chegada do novo, do Mirage, o Oranges já tem bastante tempo que lançou. Até para estimular a galera a jogar a franquia e às vezes ir para o novo. É uma estratégia interessante, vendo que a Ubisoft é bem conhecida por colocar games na faixa. Na Plus seria o de menos, né? Então o Oranges é um Assassin's Creed muito conceituado e ele poderia sim vir. O jogo da Ubisoft não tem dúvida de vir. Então como a possibilidade, eu acredito sim que pode ser que Assassin's Creed Oranges ele apareça, né? E é um jogo muito bom, cara. Muito bom mesmo, né? Basicamente. Outro game galera é o Stray. É aquele joguinho do gato, muito famoso, né? Ele já esteve nos planos extra, né? Então para ele aparecer na Essencial é também daqui para ali, cara. Tranquilo, cara. Eu acredito de verdade que ele tem a possibilidade de aparecer. Ele foi lançado em 2022 e também ele foi um dos jogos que muita gente gostou bastante, né? E é um jogo do gato. Você joga com gato, basicamente, né? E é muito bom, cara. Você vai fazendo os objetivos ali e tudo mais. Percorrendo ali por uma paisagem urbana, distópica, né? Com um gato e seu amigo robô. É uma experiência maravilhosa e única. Então, vê na linha Essencial, talvez, no mês de novembro. Outro game situado é o The Texas Shine Sun Massacre. É um jogo que combinaria muito com esse mês de outubro. Vendo que está em Halloween e tal, daria uma referência, né? Mas a gente está falando de novembro, né? Tem estilo de jogo da Plunge aparecer? Sim, senhor. Tem sim. E muito bom, cara. Por sinal. É um jogo que não é aquele óh, aquele jogão. Mas que não é um jogo ruim, não, cara. É um jogo bem interessante, a adaptação da lendária franquia de terror em torno do Let's Face, né? Da sua família, confusa com grande sucesso após o lançamento. É um jogo multiplayer, assimétrico, semelhante ao Dead by the Light, pra quem já jogou, certo? Basicamente, com três assassinos perseguindo, quatro vítimas em vez de uma, basicamente. O jogo foi lançado, inclusive, em Game Pass. Então, pra vir na Plus, que é outro serviço de assinatura, também é possível, né? Vendo que é um serviço de assinatura também. Quem sabe, né? Esse pode aparecer também. Eu acredito, cara. É um jogo bem interessante até. Outro jogo, galera. Esse aqui já é de outro portal, que é o Portal Viciados. Também já acertou. Que ele está situando pro mês de novembro. Pode ser que a gente receba um dos jogos como Scorn. Ele é um jogo do PlayStation 5, tá? É basicamente, passando a descrição. Ele é um tenebroso jogo de terror em primeira pessoa focado em quebra-cabeça, onde os jogadores devem explorar o cenário pra entender o que está acontecendo ao seu redor ali. O título foi desenvolvido pela Estúdio EBB Software, publicado pela Kepler, certo? E o jogo, ele é um jogo que não é aquele jogo caro, nem barato também. Tem possibilidade também, na minha opinião, certo? Esse aqui, quem está situando é o Portal Viciados. O outro game que ele situa é um game muito conhecido até, que é o Chernobylite, certo? Esse game, ele é um jogo de elemento de ação, misterioso e terror. Em meio a cidade fantasma, que em 1986 sofreu com um acidente nuclear de Chernobyl. Ironia do destino fez com que o seriado, né? Sobre a história da tragédia fosse lançado durante o período. Que aumentou ainda mais o interesse pelo game, né? Então, ele é um jogo bem bom mesmo, inclusive. E que muita gente ia se interessar, né? É o outro situado por eles aí também. Acredito na possibilidade. Outro, também acredito muito, Need for Speed Road Pursuit Remastered. Esse é bem antigo, cara. Também há a possibilidade dele aparecer. Como eu falei, é um jogo já antigo. É um jogo muito bom, por sinal. Com corridas, perseguição de polícia como foco e tudo mais. Carros, vários cenários de pistas, etc, etc, etc. Outro jogo, galera, esse daqui, se vir, vai agradar muito a galera, hein? The Last of Us Part 2. Esse daí, cara, é um jogo que já tem um tempo que lançou. É um exclusivo de peso. Tenho dúvida. Mesmo na hora que eu acredito, eu também não acredito. Por quê? Recentemente, galera, saiu a imagem dele simplesmente na Playstation Store. Exato, apareceu na Playstation Store a imagem dele como um bug e tal. Onde, às vezes, apareceu sem dever aparecer, né? Tipo, estava cadastrado no sistema da Playstation e apareceu. Eles foram lá rapidão e tiraram. Mas a galera é ligeira e printou. Dando a entender que se está ali aparecendo o banner, é porque tende a aparecer. E ele não está na Plus. Então, por que estava aparecendo na aba Plus? E foi para muita gente. Inclusive, aqui no Brasil, lá na aba Playstation Plus apareceu The Last of Us ali, dentre outros jogos. Mas minha dúvida é, ali naquele banner, situa ele aparecendo tanto, né? Pode ser na essencial e pode ser que seja só na extra também. Então, às vezes, eu tenho dúvida. Às vezes, será que ele vem mesmo na essencial ou vem na extra? Então, a certo ponto, pode ser que ele não venha na extra e sim na essencial. Então, por isso que eu falo que eu tenho minhas dúvidas. A questão do jogo em si, já tem um tempo que foi lançado, já deu o que tinha que dar. Então, já seria a hora, assim, se for pensar, para a Sony colocar ele logo no catálogo, né? Vendo que eles estão querendo até fazer um remaster desse jogo aí para uma versão de Play 5. Então, essa versão básica aí seria prato cheio também, né? Já tem um tempo que saiu, é exclusivo também. E vira e mexe, a Sony às vezes coloca um exclusivozinho aí para a galera da plus, né? Então, bem que poderia mesmo. É um jogo muito bom, cara, The Last of Us 2. E agora, galera, vamos falar de outra coisa? Vamos falar de Playstation 5, né? Falando de Playstation 5, sobre as vendas do console no final de ano. Segundo a Sony, ela planeja que o Playstation 5 seja topíssimo de vendas agora no final do ano, né? Com as festas, com as festas, né? De fim de ano e tal. Juntando Natal, Rive 1, essas paradas todas. E aproveitar também o hype do novo Spider-Man 2, né? Que inclusive já lançou, tá bombando. Tem bando, vai ter o bando do PS5 novo também, do novo Spider-Man. E eles querem estimular mesmo as vendas. Se liga só, estamos aproximando as festas de fim de ano, né? E o ano tá acabando. Ou o ano que faz o rabo, inclusive. Aproveitando em balas do Spider-Man 2, todo o hype causado em torno do game. A companhia quer estabelecer ainda mais os estoques ao redor do mundo para alavancar os números do console. Quem garantiu isso foi o Eric. Eric, no caso, né? Chef global de marketing da gigante japonesa. Em entrevista, ele falou que nos três meses de final do ano, agora já contando agora esse mês, inclusive. Eles estão trabalhando mais para produzir videogames, né? Playstation 5, para entregar tudo para o final do ano. E eles contam que, né? Agora, mês que vem, por exemplo, novembro, dezembro, vai explodir o Playstation 5 de venda. Pensar bem, cara. Dependente de, tipo, seja lá o que for, tem de vender mais. Final do ano, muita gente passa a comprar o console, Natal, quer adquirir, tanto para se presentear ou alguém dar presente para o outro. Às vezes a pessoa tá com vontade ali de ter, aí já compra também no final do ano e etc. Sempre no final do ano estimula mesmo as vendas, né? E a ação está com expectativas para explodir mais aí as vendas do Playstation 5. Com o novo Spider-Man 2 também, isso é mais possível também, né? O jogo que tá chamando muita atenção. E que, inclusive, eu tô quase zerando. Falta duas horas para terminar o jogo. Vou postar um vídeo aí no canal. Um vídeo, dois vídeos só, zerando o jogo completo. Inclusive do Spider-Man 2, tá? Enfim, vídeo foi esse. Trazendo essas informações e os games possíveis do mês de novembro. O que vocês acharam, comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Fui. É nóis. Tamo junto.